Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no canal Artes da Mari. Gente, ó, lista de material, descrição do vídeo, tá? Eu tô gostando das pimentas, produção, ó. Esse aqui, esses quadradinhos aqui, ó. Dá um oi aí pras meninas? Um oi. Ó, eu tirei também desse tecido aqui, ó. Que eu já falei, já fiz uns dois vídeos aí com essa estampa aqui de dois a três, tá? Tá aí no vídeo de compras, tá? Pra vocês saberem de onde foi que eu tirei. Mas você pode tá pegando qualquer tecido aí que você tenha, tá? A quantidade de material, como eu já disse, toda na descrição do vídeo. E nós já vamos engatar aqui no passo a passo do projeto de hoje. Vocês sabem que a Mari gosta de inventar, sabe? Vocês sabem. Então, ó, vou pegar, já vou começar preparando o barrado. Nós vamos franzir aqui esses dois tecidinhos, ó. Que eu fiz bainha só de um lado de cada um. Nós vamos franzir ele e colocar aqui, ó. Vamos lá, nós já direto pra máquina, produção. Já vamos engatar aqui no passo a passo. E a Mari não trocou a cor da linha, produção. Não troquei, que eu tava fazendo outro projeto. Vamos trocar, é já. É rasteira e é ligeiro. Gente, como eu já falei, a lista de material tá aí na descrição, tá? A quantidade, comprimento, largura, tudo certinho. E você que não é inscrito aqui no canal, que tá aí vendo meu vídeo. Já se inscreve, aproveita esse tempinho aí, ó. E já se inscreve aqui no canal, vai deixando seu comentário, a cidade da onde você tá falando. Porque a gente sempre manda um abraço. Não dá pra mandar pra todo mundo, mas sempre tá mandando aí pra alguém, tá bom? Ó, aqui, ó, são dois iguais, certo? Certo, certo. E eu vou colocar, primeiro eu vou franzir, né? Aumenta aqui o ponto da máquina. Vem cá, ó. Um. Puxar um pouco de linha, né? Nós vamos precisar. E dois. Corta aqui no meio, pra ficar metade pra cá. Já diminuiu ali o ponto da máquina, antes que eu esqueça. Aí, aqui, ó. Nós vamos franzir essa belezinha aqui, pra ficar do tamanho do barrado aqui, ó. Samara inventa, viu, gente? O que eu vou dizer pra vocês? Tem hora que eu não sei de onde vem tanta ideia. Tantas ideias. É um detalhezinho, gente, mas que faz uma diferença danada, viu? Aqui, ó. Eu vou vir aqui na beiradinha, ó. Já dá um retrocesso. Nós vamos colocar essa turminha toda. Gente, aqui, ó. Vai levando franzidinho, ó. Separando certinho. Aí, você vem com a costura, ó. Na beiradinha. Tá? Esse detalhe vai ficar bem no meio do pano. Aí, esse aqui, ó. Mesma coisa. Ó, franzinho aqui. Esse aqui já até tá mais fácil pra franzir, hein? Ó, posiciona ali. No... Embaixo e em cima, gente, deixa um pedacinho sem franzir, viu? Que depois vai... Tem acabamento, tá? Aqui, ó. Bem na beiradinha. Finaliza com o retrocesso. Qualquer retalhinho de tecido, você já usa pra isso aqui. Aí, nós vamos fazer assim, ó. Emendar os dois aqui, ó. Tá? Coloca aqui direito com direito. Agora, a gente vem com a costura na largura do pezinho da máquina. Tá? Com o retrocesso no começo e no final. Aí, nós vamos abrir aqui, ó. Nós vamos lá no ferro. Vamos lá no ferro, produção? Traz as meninas cá. Abre aqui, ó. Nós vamos abrir essa costura aqui agora. Acerta o babadinho lá do outro lado. Depois a gente acerta ele também, não tem problema. Aqui, ó. Abrir aqui pra não ficar muito grosso. Tá? Vai desse lado aqui. Aí, a gente vira, ó. Tá vendo? Já ficou um detalhe bonito aqui, ó. É isso aqui que eu queria. Diferente, né? Uma coisinha que você põe diferente, gente. É outro modelo. Aí, eu quero chamar a sua atenção. Você pode tanto fazer retinha aqui embaixo, mas vocês estão vendo que essas duas pimentas aqui, ó. E essa aqui, ó. Tem uma abertura igual. E nós vamos usar isso a nosso favor. A hora que eu vim costurando ali no pano, eu vou vim aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Tchuf, tchuf, tchuf. Pra depois descer aqui. Vou entrar aqui de novo pra fazer uma aberturinha aqui, ó. Vai ficar duas aberturinhas que vai dar toda a diferença no barrado do pano. Aí, eu venho aqui, ó. Lá do avesso do pano. Vamos medir meio primeiro, né, gente? A produção tá bobeando aí. Ó, vamos medir o meio aqui do pano, como sempre, né? Que é importante. Ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Avesso do pano. Com o direito do barrado. O meio do meu pano é esse detalhe que eu fiz aqui. Meu barradinho tá certo. Dá certinho, gente. Essa medida, o tamanho do pano, tá? Lembrando que esse meu pano, ele foi cortado com 45, tá? É o tamanho padrão aí. A Mari tá entrando no padrão. Sempre gostei de cortar maior, mas pelo preço que tá as coisas, eu tô cortando já no tamanho padrão aí. Alfinetei. Vou lá na máquina. Eu vou vir com a costura reta aqui, ó. A largura do pezinho da máquina. Nessa abertura maior aqui, eu vou entrar e vou continuar, ó. Largura, pezinho da máquina. Chegou aqui, eu vou entrar e vou continuar a largura, pezinho da máquina. Deu pra entender, né? Deu. Então, bora lá pra máquina. Se deu pra entender, bora cá pra máquina. Começa com o retrocesso. E aí, esqueci da entrada. Tem que entrar aqui, galera, ó. Vou voltar lá atrás do começo, ó. Retrocesso. Vou desmanchar aqui, porque eu tenho que entrar nessa pimenta amarela aqui, ó. Que é aquele detalhezinho que vai fazer toda a diferença. Vamos aproveitar... Aqui a nosso favor... O recorte aqui da própria... Do próprio tecido, né? Ó. Faço um pontinho e já venho aqui na segunda... Na outra pimenta, ó. É a que segue, ó. Largura, pezinho da máquina. Fica atento aqui, que aqui vai ter a outra entrada, ó. Aqui, ó. Ó. Tem alguém aí pra gente mandar aquele abraço, produção? Pra Doracy, lá de Porto Velho, Rondônia. E Doracy. Aquele abraço. Ó. Finaliza aqui com retrocesso, tá? Aí, aqui nós vamos dar aquela refiladinha. Deixa eu ver como tá do outro lado. Ai, ali pegou bem na berradinha. Foi aqui, ó. Vamos dar uma reforçada aqui, que pegou bem na berradinha. Na berradinha. Aí, galera. Vou cortar desse lado aqui, ó. Eu vou recortar... Só, ó. Dar uma... Coelhinha só e vou recortar só as aberturas, tá? Acertar aqui pra não cortar o pano onde não der, né, gente? Ó. 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 Com cuidado pra não cortar costura, porque eu não quero rebater costura aqui embaixo, tá? Dando pra minhas meninas verem o que aí, produção? Tá. Ó. Aqui é só a poeirinha, ó. Aqui eu vou entrar aqui numa outra abertura. Às vezes, dá pra gente fazer muito isso, gente. Usar o próprio tecido a nosso favor. A estampa. O recorte do desenho da estampa. Dá pra gente usar a nosso favor. Ó. Foi só a poeirinha. Vamos lá no ferro, produção? Põe as meninas lá no ferro. O babado agora é lá, né? Pegar meu milagroso aqui e nós vamos virar aqui, ó, pro lado direito. Essa galera. Vocês vão ver que aquele simples recortinho ali, usando a própria pimenta, né, a entradinha da própria pimenta, já dá, assim, um tchan-tchararã, tchan-tchan, aí, ó. Tá vendo, ó? E ficou igualzinho os dois lados, porque era a mesma... Mesmo os quadradinhos de pimenta eram iguais, né, os dois. E esse detalhe aqui do meio, ó, ficou legal, viu? Eu gostei. Gostei. Falou em criatividade aqui no canal Artes da Mário, viu? Aqui é show. Essa Mário é terrível, ó. Fiquei fuçando pra achar as coisas, fazer as coisas ali. Eu não fiz teste, viu, gente? A maioria desses panos não tem teste, é direto. O teste é ao vivo. O teste é aqui ao vivo. Se der uma coisa errada, nós mudamos o modelo. Nós falamos, ó, não deu do que eu queria, tive que fazer diferente, já era. Olha aqui que coisa linda que vai ficar isso. Igual eu. Ai, lindão. Tô se achando aí. Ó, aqui eu vou vir com esse acabamento aqui, ó. E virar pra cá. Tá. Olha, produção, pode até ter uma cianinha aqui embutida. O que você acha? E depois vai vir o laço aqui, ó. Ó, uma cianinha aqui, a hora que eu virar aqui, o que você acha? Pode ser. Vai dar um charlezinha a mais, né? Uma cianinha vermelha. Aí fica a gosto. Ó. Um passafita. Amarelo. Vou pôr amarelo, produção. Porque tem pimenta amarela aí, gato. Um passafita também destaca. Isso, confitinha. Um falso passafita também. Ó, esse aqui não tá, cianinha não tá na lista de material, viu gente? Pode ser aquela cianinha grande também, se a gente tiver. Mais larga, né? Mais larga. Destaca mais ainda. Deixa eu até acrescentar aqui. Porque não está na lista de material. Vou colocar aqui, ó, cianinha. Pronto. Já adicionei lá na lista de material a cianinha. Então, vamos pra cá. Vamos capa a máquina. E vai... Esse pano aqui vai combinar também com o projeto que a gente fez onde, produção? Do... Esse projeto tá tudo quente aí, tudo apimentado. Cortei ali a pontinha, gente, pra ficar reto aqui, tá? É o dia das pimentas. É o dia das pimentas. Ó, aí aqui, ó, vem rente. Porque a lateral aí eu vou dar acabamento com o... Viés. Quem não quiser dar acabamento com o viés, faz só bainha aqui na lateral, tá, gente? Dá certíssimo só pra fazer bainha aqui na lateral, tá? Dá super certo. Agora quem quer um caprichinho, né? Aí bota o viés, né? São vazio o viés. E depois eu corto o excesso das laterais. Ó, e aqui a gente vai virar aqui, ó. Passa a unha ali, ele já fica. Tá dando pras meninas ver imagem? Tá boa aí pra elas? Ó, e aqui, ó, eu já venho colocando a cianinha. Vem com a costura na beiradinha ali, ó. Começa com o retrocesso, né? Aí eu vou só colocando ali, ó, a cianinha, ó. Vai aparecendo só metade dela, bem delicadinho. Show, viu? Como o laço é vermelho, essa cianinha aqui, hum, amarela, deu, tem o seu valor, viu? Um abraço pra Isabel Cristina. Ô, Isabel, aquele abraço, minha linda. Obrigada pelo seu comentário, tá? Lá do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro sempre com a gente. Ó, abre a imagem. Gente, produção. Que lindo. Gostei. Vou abrir aí pra vocês verem, ó. Olha aqui, que show. Aí a gente vem aqui com o lá. Ai, meu Deus do céu. Que coisinha mais linda que ficou. Hã? Ficou. Ficou bonito, né? Aí, deixa eu ver se aqui tá rente, ó. Rente com o pano. Aí, esse lado aqui, ó. Tem que dar uma refiladinha pra ficar rente ao pano, tá? Aí é pouquinho a coisa, ó. Tá? E agora eu já vou vim com o viés, já. Viés na volta toda. Vou tirar aqui um pedacinho pro ganchinho, ó. Uns 18 por 3,5 aí. Aí, aqui, ó. Vou dobrar até o meio. Outro lado até o meio. Junto os dois e vem com a costura na beiradinha. Aí, o ganchinho pode ser com 18, até com 15. E tá valendo, tá, gente? Porque, às vezes, você tem um pedacinho aí de 15. Dá pra fazer o ganchinho. E eu gosto de pôr o ganchinho no meio do pano. Porque eu acho que fica mais bonito. Na hora de pendurar o designer do pano. Na parede. Mas você pode tá colocando aonde você desejar, tá? Tem gente que gosta de pôr em cima, aqui no cantinho, ó. Aí, eu não gosto. Eu gosto de pôr aqui. Só que não é uma regra. Aí, é você que vê onde é melhor. Aqui, dobra, ó. Um centímetro pra ficar com acabamento. Avesso do pano com o direito do viés. Vem bem rentinho ao barrado lá embaixo, ó. Aí, é costura repetitiva. Largura do pezinho da máquina na volta toda. Enquanto isso, nós vamos mandar aquele abraço pra quem, produção? A Luísa Santos. A Luísa Santos. Ô, Luísa Santos. Aquele abraço. Lá de Marília. Marília. Aqui, São Paulo, né? Interior. Aqui, ó. Baixa a agulha. Levanta o pezinho da máquina. Alinha aqui o viés pro outro lado. Segura ali pra não dar preguinha, ó. E chama na costura, tá? Mesma coisa aqui, ó. Mais alguém aí? Já no jeito. Pra Mazé Viana. Ô, Mazé Viana. Aquele abraço. A Mazé não deixou a cidade, né? Não. Ê, Mazé. Deixa a sua cidade. Pra nós identificar você. Ó, aqui eu vou cortar o excesso, deixando um centímetro pra dobrar aqui, tá? Ó. Pra dar o acabamento. Tirar essas linhas aqui. Só atrapalha. Começa sempre e finaliza com o retrocesso, tá, gente? Aí, aqui, ó. É só ir virando agora a junção de todo mundo. Pular do viés. Aí, aqui, ó. Dobra aqui até o início, ó. E o restante vem cobrindo a primeira costura, tá? Capricha aqui embaixo, que é o acabamento, né? Um abraço pra Maria Perpetua. Ô, Maria Perpetua. Aquele abraço. Lá de Nazareno, Minas Gerais. É, pessoal de Minas Gerais também sempre aqui no canal. Sempre prestigiando a gente. Aqui, ó. O ganchinho já tá embutido aqui. Isaura Rocha. Um abraço pra você. É, Isaura. A Isaura deixou de onde ela é? Não. É, Isaura. Vou dar um puxão de orelha na Isaura. Tem que deixar. Cantinho aqui de milhões, né? Nadir... Nadir Bueno. Também não deixou. Ô, Nadir Bueno. Aquele abraço. Próxima vez você deixa a sua cidade, tá, minha linda? Se não deixar, nós vemos, mas não sabe de onde é. Exatamente. Exatamente. Última lateral aqui. Edilene Macedo. Edilene Macedo, um abraço pra você de Cambocê, Rio de Janeiro. Oi, Edilene. Aquele abraço. Quero mandar um abraço também pra Elisa Helena. A Elisa Helena sempre tá comentando nos nossos vídeos, curtindo lá a nossa página no Facebook. Um abraço, viu, Elisa Helena? Amélia Alves. Amélia Alves, um abraço também. Abraço, Amélia. Ó, finalizando aqui, ó, gente, né? Tem mais... Tem mais uma atenção aqui pra ficar bem certinho essa finalização aqui embaixo, ó. Ó, ficou bem certinho, tá vendo? Tem gente que acha, quando eu começo a colocar o viés, acha assim, ah, esse viés não vai dar certo, isso aí não vai dar lá no final. Gente, dá certinho. Olha aqui que beleza pura. Abre a imagem aí, produção. Lucia Ventura, um abraço pra você. Ô, Lucia, aquele abraço. Olha isso, gente. Olha isso, que paninho de prato diferente. Não tem problema ficar assim, porque não é muito largo, tá? Tá show. Ó que legal que ficou a abertura aqui, ó, tá? Das pimentas. E aí, pra fechar com chave de ouro, nós vem com o laço aqui, ó. Ah, eu tô doida pra ver com os olhos de vocês. Tô doidinha. Passar a costurinha aqui. Depois eu costuro o meinho com a agulha de mão. Só pra gente poder finalizar aqui a peça. Esse aqui vai combinar com o projeto de ontem também, que é a luvinha pra pegar as coisas quentes na cozinha, que eu fiz com o motivo de pimenta e pimentão. Se você não viu, tá aí no canal. Ficou um verdadeiro luxo. Vou tirar a linha aqui. Ó, o avesso, produção. Tá, vamos. Tem que prestar atenção aqui também, produção. Tá passando? Tá tudo certo. Ai, que lindo. Quer ver, gente? Ó. Nossa, esse aqui combinou mais, por causa das pimentas. Com o projetinho que eu fiz ontem, ó. Dá pra montar um kit. Olha aqui que luxo que ficou. Com o projetinho que eu fiz ontem, ó. Ah, eu vou montar o kit com esse aqui, que vai ficar mais bonito do que o outro, ó. Olha que luxo que ficou, gente. Então, dá um tchau aí pras meninas. Um tchau, tchau. Olha que lindo que ficou. Ficou show de bola. Eu amei esse projeto. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou. Deixa seu like. Seu comentário com a cidade da onde você está falando, tá? Ó, o avesso, ó. Fica tudo embutido, gente, ó. Seja um colaborador do canal através do nosso Pix também, tá? Ó, que lindão. E eu te espero amanhã. Tem mais coisa linda aqui. Não perde, não, sua bobinha. E eu vou ficar aqui, ó. Te esperando. Tchau, tchau.